A palavra sínodo, que ultimamente, nos últimos anos, entrou muito na nossa linguagem da igreja, é uma palavra que significa caminhar juntos. É uma palavra de língua grega, que tem essa composição. E hoje se fala de sínodo, mas na verdade, sempre a igreja realizou sínodos. É o quê? Tem vários níveis. Por exemplo, sínodo dos bispos. Então, quando o Papa convoca representantes dos bispos do mundo inteiro para tratar de um determinado tema. Por exemplo, aconteceu há dois anos atrás, o sínodo da juventude. Então, foi uma grande reflexão com os bispos, os padres, agentes de pastoral, pessoas envolvidas, especialistas em juventude, para tratar de um assunto com uma finalidade. O que a igreja pode fazer hoje pela juventude? Então, a nossa Diocese de Belém, por ocasião dos seus 300 anos de vida como Diocese, Dom Alberto teve esta intuição de convocar a Diocese para um sínodo arquidiocesano. Então, por isso, é uma grande assembleia para ouvir as pessoas, o povo de Deus como um todo, sobre a situação pastoral atual e tomar decisões para a caminhada daqui para frente. Então, o que é um sínodo? É uma grande assembleia de todo o povo de Deus, de todas as representações do povo de Deus presente no território da Diocese. Legenda Adriana Zanotto